Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 5 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Lua continua sua jornada através do seu signo esta manhã, querido Ares, estimulando você a se divertir, perseguir objetivos e priorizar suas necessidades. Essas vibrações combinam bem com novos comércios e imitação de novos projetos, embora uma conexão desequilibrada com Mercúrio esta tarde sugira que você precise trabalhar primeiro em suas habilidades organizacionais. Boas vibrações fluem esta noite quando o Sol e a Lua se alinham, desencadeando novas ideias criativas enquanto ascendem paixões. Você também pode encontrar um novo admirador, embora os relacionamentos existentes também possam se beneficiar de uma noite na cidade. Apenas certifique-se de voltar para casa em um horário razoável, ou você pode começar a perder o fôlego. O dia será emocionalmente intenso para você. Você trará grande paixão a tudo o que fizer hoje e o sucesso seguirá como resultado inevitável. Você pode estar evitando um problema porque está muito perto de você, mas hoje é o melhor dia para enfrentar esse problema e enfrentá-lo de frente. Você pode ficar tentado a empurrar uma conexão romântica para o próximo estágio hoje, graças a uma impulsiva oposição Lua-Mercúrio. Mas antes de oficializar qualquer coisa, pare e pense, é muito cedo? Em vez de forçar a outra parte a se comprometer prematuramente, relaxe e aproveite o passeio. Você não pode prever ou controlar o futuro, então pare de ficar obcecado. Ninguém gosta de ser pressionado a tomar uma decisão, então seus check-ins ansiosos podem realmente alienar o objeto de sua afeição. Calma aí, hã? Pode ser um pouco difícil ler as pessoas agora, com a lua em ares e sua sonolenta primeira casa. Isso não é exatamente o que se chamaria de setor mais produtivo de seu gráfico, na verdade é tudo menos produtivo. Então se você está lutando para avançar em seus projetos hoje, não se esforce demais porque parece você só vai queimar no processo. Essa vibração é enfatizada pelo fato de que, ao longo do dia, la luna fará conjunção com o trabalhador neste mesmo reino subterrâneo de seu mapa, portanto, pode haver um pouco de sujeira psicológica para trabalhar antes que você possa se concentrar em qualquer coisa do mundo real assuntos. Vá com calma agora e se preocupe em fazer movimentos de força em alguns dias sob céus mais claros. A atenção se volta para os hábitos de trabalho e saúde hoje, querido ares. Você pode resolver muitos problemas por meio de brainstorming e análise, olhando para trás ou revisando empreendimentos anteriores ou revivendo projetos antigos. Pode ajudar a analisar sentimentos ou afetos de vez em quando. Você pode aprender onde está, mas esteja ciente de que questões subjacentes podem complicar o que parecem ser comunicações positivas. Na primeira metade do dia, há uma tendência de viver na mente e não necessariamente falar com o coração. Com a lua em seu signo harmonizando-se com o sol, você provavelmente se sentirá direcionado e motivado mais tarde hoje. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você quer fazer, ares? Agora é a hora de brilhar quando a lua em seu signo do zodíaco forma um trígono com um sol em leão. O trígono de fogo aumentará sua confiança para que você se sinta mais seguro de si no local de trabalho ou em qualquer plano de trabalho. Sua inspiração pode aumentar durante este trígono, então você pode se sentir motivado a perseguir um projeto de paixão ou empreendimento criativo. Pode ser hora de dar um salto de fé com seus talentos, habilidades e auto-expressão durante esse trânsito positivo, pois isso pode ajudá-lo a se destacar como profissional. A lua está em ares e na sua casa um hoje. Você está sendo solicitado a revisar todos os aspectos ocultos do seu trabalho. Existe algum sentimento negativo inconsciente que você tem sobre o seu trabalho? Pergunte a si mesmo o que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Números da sorte Seus números da sorte para 5 de agosto são 48, 16, 32, 27, 10, 45. Amor diário Um crescimento emocionante certamente está ocorrendo em sua vida, ares. Durante meses, Júpiter, nosso grande benéfico, girou em sua segunda casa solar das finanças. Isso significa que você e seu parceiro podem agora estar trabalhando em conjunto para salvar ou aumentar seu Padmeer. Se solteiro, comece a se esforçar mais por dinheiro, porque os outros ficarão impressionados com sua riqueza. Essa energia continua até maio de 2024. Atualmente, Júpiter está em movimento direto, então agora é a hora de aproveitar o dia e buscar o ouro. Você é digno disso! Quais são as coisas que você esconde do seu parceiro? Mais importante, pergunte-se por que você esconde essas coisas deles? Todas essas são questões relevantes para contemplar hoje, pois a luz está em ares e na sua primeira casa. É tão comum e natural que nos sintamos assustados ou desconfortáveis em compartilhar certas coisas com nossos amantes. Fomos condicionados a não compartilhar coisas específicas com nossos parceiros porque, caso contrário, eles podem nos deixar ou nos julgar. Essa mentalidade não permite que a verdadeira conexão e intimidade ocorram em um relacionamento, pois essas parcerias são baseadas em confiança e transparência. Este é um ótimo momento para praticar ser mais vulnerável com seu parceiro e compartilhar aqueles aspectos de si mesmo que você geralmente esconde em nome de aproximá-lo um do outro. No trabalho, o sucesso marcará todas as tarefas que você realizar hoje. Se você compareceu a um concurso, obterá resultados positivos hoje. O dia também é propício para iniciar discussões com seus superiores sobre assumir mais responsabilidades ou uma promoção. Você precisa concentrar todos os seus esforços para aproveitar ao máximo este dia tão favorável. A lua está em Ares e na sua casa um hoje. Você está sendo solicitado a revisar todos os aspectos ocultos do seu trabalho. Existe algum sentimento negativo inconsciente que você tem sobre o seu trabalho? Pergunte a si mesmo que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde A rotina saudável e fisicamente desgastante que você adotou finalmente começará a dar frutos. Se você segue uma dieta, poderá medir e ver a perda ou ganho de peso que pretendia. Sua rotina de exercícios físicos também parece estar funcionando e você verá bons resultados hoje. Isso irá incentivá-lo a buscar um nível mais alto de atividade física. Você pode sentir o desejo de se conectar com pessoas que pensam como você e explorar novos círculos sociais hoje, Ares. Considere participar de atividades que permitam expandir sua rede, como participar de um evento em grupo ou fazer uma aula. O cristal que pode apoiá-lo durante esse período é a ametista, que pode promover clareza e foco. Leve a ametista no bolso esquerdo para aumentar o equilíbrio. Nutra seu corpo com alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas e folhas verdes. Tente começar o dia com um smoothie saudável e delicioso, Ares. Família e amigos Sua mente está livre agora e você está preparado para encontrar alguém sem óculos cor-de-rosa. Não deixe o sentimento familiar de incerteza tocá-lo e gelar sua espinha. Pise suavemente nos exuberantes jardins do amor. O romance não será abafado e você residirá friamente na casa do amor e da admiração. Seus impulsos e desejos podem sair com força total hoje, mas não se surpreenda se eles vierem do nada também. A lua intuitiva está se movendo por Ares e sua sonolenta primeira casa do subconsciente, então você está menos informado sobre a realidade e mais ou menos tomando o pulso do seu lado espiritual. A energia focada internamente é amplificada pelo fato de que, ao longo do dia, a Lua estará formando uma poderosa conjunção com Saturno Kármico neste mesmo setor de seu gráfico. Com tanta coisa acontecendo nos bastidores, você pode estar recebendo sinais a torto e a direito, mas não tem certeza do que eles significam. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado sagitário Na sorte câncer Sua cor da sorte hoje Amarelo Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!